E aí, galera? Beleza, galera? O vídeo de hoje, galera, vai ser de... Creeper... Hoje é Creeperchal, mano. Eu já ia falar Creeperchal. É Minecraft, Luke Block, né? Do Coronavírus aqui. Bom, não ri não, tá? E... Do Coronavírus aqui, ó. Ele fica trocando de forro aqui, né? Tem uma ilha ali, né? Do... Do Aiden, né? Tem uma ilha ali da areia, do Ender. E do... Não, do Ender não. É do... Sei lá como é daquela ilha ali. Acho que é do Ender mesmo. Aí do... Deixa eu ver. Não sei se o nome é daquela ilha ali, mano. É tudo frio ali, sei lá, da neve. Aí tem a coisa do Village, né? Aí tem a TNT aí, né? Ele tem a TNT ali. E aqui tem o Gabriel, ó. É. Agora não tem mais o Gabriel, né? Agora é só eu e a ilha. Olha que felicidade, hein? Galera, deixa o like aí, tá aqui no canal. Compartilhe, né? E... Vamos lá, né, mano? Temos o Gabriel aqui, né, mano? Temos que participar dos vídeos aí, né? Tô passando, galera. Pô, esse baú aqui tá cheio de coisa boa, hein? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele tá cheio de maçã, hein, Gabriel? Vou pegar umas aqui pra mim. E aí, e aí? Calmou, hein? Calmou, hein? Ó, tem um livro aqui, né? Tem um bagulho aqui. Cara, deixa eu... Ó, Gabriel, tem maçã, hein? Por que quer pegar maçã, hein? Tá. Pô, peraí. Tem gameiúla, tem gameiúla. É porque eu vou dar aqui o comando de gameiúla, galera. Porque é assim, né? Poxa, eu vou... É o gameiúla. Deixa eu ver. Se eu não comando aqui no gameiúla. Inventui. É... Trio. Ponto, galera. Já deu o comando aí, né? Agora, se eu matar o Gabriel aqui agora, ó. Oxi. O Gabriel agora, ele vai renascer com item, né? E vamos lá, né, mano? Vamos lá aqui, ó. Eu tô com esse bagulho aqui, né, de neve em pó. Caramba. Bom, vamos abrir o loot bloco, né, Gabriel? Vai abrir o loot bloco aí, Gabriel. Tá. Abre o loot bloco. Olha, abrir o loot bloco. Mas tá alagado. Aí, toma. Meta, mano. Se o Gabriel pular no voce aí, com o seu examezinho, ele não vai morrer. Gabriel, eu peguei a coisa mais curva do mundo. Legal. Mano, o que que é isso aqui, velho? O Gabriel me deu um item aqui, hein? Gabriel, olha isso aqui, Gabriel, que eu tenho na minha mão. Ahn. Eita. Tem um bagulho assim. É, é uma água. É. Gabriel, abre esse loot bloco. Galera. Esse loot bloco é poderoso, hein? Bora perder agora, vai. É. Aí. Sobrei aqui, né? Olha atrás de você. O que tem que ter atrás de mim? Aí. Essa água. Tem tanta coisa nesse loot bloco, velho. Tem um negócio aqui do Wider, ó. Tem um capacete aqui. Deixa eu ver qual é o melhor. Deixa eu jogar esse aqui fora. Deixa eu jogar esse aqui fora. Inquebrável. Opa, peraí. O machado eu vou deixar. Cara, tem muita coisa nesse loot bloco aqui, mano. Aham. Ô, Gabriel, deixa eu aumentar a ilha aqui rapidinho, porque uma hora, né? Os blocos da ilha vão sumir, né, mano? Eu vou colocar uns blocos invisíveis aqui, cara. Tá. Meu Deus, tem bloco invisível aqui. Não tem nenhum mais que eu tô pisando. Não, vou parar de colocar bloco invisível. Tem muitos blocos invisíveis. Tá. Opa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Nem é bom dia, galera. Tô com o jardim de noite, cara, mano. É. Deixa eu jogar o negócio fora aqui, na frente do Gabriel aqui, ó. Gabriel, você quer ter asa? Aqui, ó. Aproveita sua asa. Obrigado. Ah, eu tenho uma. Ah, eu tenho uma. Eu não consigo voar. Eu consigo voar. Gabriel. Galera, eu não consigo voar, galera. Comprovado aqui, hein? Eu não consigo voar. Opa, 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 galera. Hoje, hoje tem, hein? Hoje tem o famoso PVP, né, mano? Hoje, nossa. Oxi. Peraí, essa calça aqui, ela é... Proteção. Proteção contra fogo. Proteção. Proteção contra fogo. Lealdade. Vamos jogar esse bagulho forte, entendeu? Isso aqui eu não vou querer. Ah, Gabriel, eu tenho outro aqui, ó. Olha, eu tenho outro. Cadê tu? Aqui, ó. Pega o bloco aqui, ó. De... De... Larva. Larva. É. Cara, a minha sensibilidade tá muito alta, mundo. Peraí. Acho que ela tá padrão, na verdade, mas... Vou diminuir porque tá muito alta. Vamos, agora tá melhor. Opa. Vamos jogar esse aqui fora, né? Ah, se é só... Ixi, dá 9 de dano. Então, vamos jogar esse aqui fora, esse aqui fora. Tá, eu tenho 2. Tá, pica aí, tá lá, inquebrável. Eficiência... Não. Ah, eficiência. Pô, joguei errado. O... 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 Me dá aí, rapidinho. Pode confiar, pode confiar. Tá. Galera, ele confiou em mim, galera. Gabriel. Oi. Mano, se agacha aí que você vai usar esses dois escudos, cara. Ué. Não explodiu. Ué. Bem, galera, é... Ai! Eu caí na ilha. Ah. Ué. Não explodiu? Parece que não. Mano, aqui tem que ter bosta, até não. Gabriel. Tem que ter bosta, mano. Tem que explodir a ilha aqui toda. Não, deu nem mais, pessoal. Tem que ter bosta. Uma bota inquebrável. Mano, eu tô cheio de item, velho. Eu tô... Meu bota já tá cheio, já, galera. Vem muito item. Uhum. Mano, eu vou jogar toda a armadura que eu tenho aqui, tudo fora, velho. Isso aqui eu vou jogar fora, jogar fora, jogar fora. É, deixa eu ver. Um bloco aqui, ó. Ó, veio... 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 Veio um negócio aqui, né? Opa, mais um machadote. Levar pra coleção. Ai, o Tchalote! Ninguém viu nada. Ninguém viu nada, não aconteceu nada, não é que dia, por favor. Mano, quer saber? Tô cansei dessa ilha. Tá. Ô, Gabriel, é... Não, 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 peraí. Não, peraí, que eu tô cavando aqui, mano. Tô cavando aqui, velho, pra ver se eu acho o fim do mundo aqui, entendeu? Tá. Mano, tem muito item aqui, velho. Nossa, eu peguei uma armadura mó boa, mas joguei fora. Não, velho, sem... Mano, eu vou dar barra aqui, o barra é, velho. Tá cheio de item aqui, velho. Ô, Gabriel, acho que essa ilha... Eu acho, né, que essa ilha tá muito perigosa, você não acha, não? Gabriel? Gabriel? Ixi, galera. Ô, Gabriel. Eu acho que o Gabriel caiu, mano. Hum, galera. Acho que o Gabriel caiu, galera. Hum, o Gabriel caiu. Ele bem caiu da cala, ele, Gabriel, Gabriel. É, ele caiu da cala. Ele tá... Ó, ele caiu da cala, ó. Nossa. Tá, ele caiu da cala. Bom, vamos continuar o vídeo aqui, né, galera. Ele caiu, mano. Não, ele caiu bem na hora que eu terminou, galera. Mas bom, vamos explodir aqui a ilha, né? Galera, se vocês quiserem, a gente pode continuar aqui, jogando o jogo. Mas a gente vai gravar no próximo dia, né? Porque... Meu tio, né, mano? Meio que... Aí, voltou? Gabriel? Oi. Você voltou, mano? Voltei, eu acho. Cara, eu vou te recomendar não voltar pra ilha. Tá. Eu tive que sair pra poder reconectar. Ah, tá. Entra aqui, Gabriel. Entra aqui. Entra aqui, Gabriel. Tá. Entra aqui, Gabriel. Vou entrar. É que assim, né? Meio que aconteceu uma desgraça aqui. Ah, tá. Você vai saber o que aconteceu quando eu postar o vídeo no YouTube. Tá. Eu vou entrar aqui. Eu tava esperando aqui. Eu vou entrar aqui. É. Tá carregando. Tá carregando. Eu vou entrar aqui. E, 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 e aí, e aí. E aí Passei. Tá, brilho. Oi. Você tem o quê? Tenho, esmeralda. Sim. Tá. Aí. Tá. Ué? É. Opa, opa. Opa. A única coisa que eu vi foi o fogo virando um catalisador de Skook. Tô. Tá. Cá. Cá. Mas ele tô já. Ah. Aí. Ae. E aí Eu tô esperando aqui o negócio Gerando mundo É, tá gerando mundo, enfim Acho que quando acaba Acho que quando as explosões vão acabar Tá 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 Obrigado.